Olá, meu companheiro de quarto, meu filho adotivo aí. Realmente é uma perda muito grande, não só pela pessoa que ele é, mas também pela qualidade que ele tem. Eu acho que vai ser complicado o Vasco buscar um jogador da qualidade dele no cenário do futebol, pela idade, jovem, muito promissor. Eu conversei bastante com ele, eu acho que a diretoria tem erros e acertos, eu acho que isso foi um erro, deixar o Alain sair, mas pelas circunstâncias financeiras acabou ele saindo, mas espero que deixe ele bem à vontade, conversei com ele e falei, Alain, joga seu futebol que com certeza a Udinese vai ser só um trampolim para uma outra equipe com certeza de maior grandeza. Eu acho que é um jogador de muita qualidade, que pode jogar em algumas posições, eu acho que só não foi maior no Vasco porque não teve muita sequência, por ter um elenco muito qualificado, então realmente a briga é muito grande, mas com certeza é um jogador acima da média que vai dar muito o que falar. Música